Boa tarde, amantes dos dois tempos, seguidores do canal Vespero de Nelly. Estou fazendo esse vídeo aqui para tentar esclarecer algumas dúvidas dos nossos amigos vespistas do Brasil. Ó, em primeiro lugar, eu não sou mecânico profissional de vespa, eu sou autodidata. O que é um autodidata? A pessoa aprende sozinha. Observando, né, por observação, leitura, prática, né, vai tentando, tentativa e erro, né. E aí vai. E aí o que acontece? Nesses quatro anos que eu estou mexendo com a minha vespa, eu consegui resolver 99% dos B.O.s que ela tinha. E aí, gente, eu ajudo muita gente pela internet e tal. Só que eu queria deixar bem claro que eu não tenho loja de peças. Todas as peças que eu necessito para a minha vespa, eu compro em São Paulo. Se vocês procurarem aí no Google, digita lá, loja de vespa PX200, peças para vespa PX200. Vai aparecer um monte de loja em São Paulo, vai aparecer loja em Curitiba, mas em São Paulo são muitas lojas. Entendeu? Uma das lojas, eu vou falar o nome aqui, apesar que eu não estou ganhando nada com isso, é a Frio Ili, na Rua General Osório, lá em São Paulo. Tem o La Torre, que é do lado, né. Estou ganhando nada com isso. Mas é o pessoal que vende as peças boas, peças novas, né. Tem o Vanucci, tem o Mattioli, lá em São Paulo também. Entendeu? Eu não sei o local certo e onde eles estão, porque eu nunca fui lá. Mas eu converso com eles por telefone e eu encontrei eles na internet. Entendeu? Então, galera, eu não tenho peças. Eu não tenho peças para vender. Eu vendo peças usadas. Quando eu compro alguma vespa velha aqui e por aqui, para servir de doadora, eu compro ela mais barata um pouco. E aí eu consigo desmontar e vender as peças. Beleza? Então, eu queria deixar bem claro aqui que eu não tenho loja de peças. Eu não faço venda de peças. Beleza? Pura, galera? Eu não mexo com vendas de peças de vespa. Tá bom? É isso aí que eu queria deixar um recado para vocês. Porque o pessoal está achando que eu tenho loja e eu não tenho. Eu não vendo peças novas. Entendeu? Peças novas é só nessas lojas aí que eu falei. Beleza pura?